Maria Filippa se destaca como uma líder, uma mulher preta, analfabeta e pobre. E a tradição popular, que eu respeito muito, afirma que Maria Filippa foi fundamental nesse movimento. Então, uma mulher que no alto do processo aparece como preta, pobre e analfabeta, ela dificilmente teria alcançado esse êxito na comarca que era de Nazaré, se não fosse alguém reconhecida como especial pela sua participação na luta pela independência. Destruímos 42 barcos da esquadra portuguesa. Tocamos fogos nos paiores de pólvora. Alguns incendiaram, outros explodiram. Havia jornais e cartazes espalhados por toda a parte, defendendo a igualdade entre todos, independente da cor da pele. Maria Filippa talvez seja a personagem mais recente, nascida no século XXI, mas imaginada no século XIX. E isso dá a ela toda uma importância, uma relevância, que faz com que a festa vá se recriando, se refazendo e trazendo outros personagens que nem sempre estão nos documentos históricos, mas que estão constituídos na memória. Eu sou Maria Filippa. A Criula Inverma, a Criula Inverma, a Criula Inverma.